Então a hérnia umbilical acontece na região umbilical, que nada mais é como as outras hérnias. É uma protusão total ou parcial de um órgão de sua cavidade natural através de uma abertura congênita ou adquirida. Então esse animal pode ter essa hérnia, em ruminantes ocorre mais em viseiros, principalmente as hérnias umbilicais simples, pode variar até de 1 a 10 centímetros de diâmetro. Elas são moles, são irredutíveis e indolores. Então isso aqui já é para a gente conceituar e a gente diagnosticar. Quando a gente fala de hérnia verdadeira, quando ela tem o anel herniário, você palpa ali, com o dedo você consegue sentir o anel, o saco herniário e o conteúdo herniário. Então tudo isso são os componentes de uma hérnia verdadeira. E aí tem essa protusão ali do conteúdo herniário e aí você vai saber que tem essa hérnia realmente. Ela pode ser de origem tanto hereditária, origem genética, congênita ou adquirida também devido a algum trauma, alguma onfalopatia. Tudo isso pode ocasionar a ocorrência das hérnias. E o tratamento dessas hérnias umbilicais é cirúrgico. A hérnia ou rafia tem que se fazer tratamento e a gente sempre observa o que a gente recomenda. Quando se tem um animal na propriedade com hérnia, já fazer a castração dele para que ele não passe essa... Porque isso pode ser uma alteração genética, como a gente viu aqui, de cunho hereditário. Então para evitar passar para os outros animais, os animais que tiverem hérnia já sejam castrados, no caso dos machos. Então a prevenção, ela continua juntamente com o tratamento, né? Você fazer a castração desses animais com hérnia, você fazer primeiro a cirurgia, né? A hérnia ou rafia, você tratar esse animal que está cometido, mas você castrar para ele não passar essa informação genética. E evitar que no seu rebanho tenha animais com essas características, tá certo? Você fazer o controle reprodutivo desses animais, de uma forma que você vai evitar consistentemente o aparecimento de hérnias umbilicais em seu rebanho. Então pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Essa é a literatura utilizada para essa aula e recomendada para vocês estudarem, além dos artigos que eu sempre passo. Então, até a próxima aula pessoal! Tchau! 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 Tchau!